A CIDADE NO BRASIL Que Deus possa estar protegendo essa nação. Um povo sem virtude acaba por ser escravo. Honrando esse Rio Grande do Sul, eu voto sim ao impeachment. E na esperança de que este momento inaugure um novo tempo na política brasileira, o meu voto é sim. A favor da mudança, a favor da esperança, sim ao impeachment. Mas pelos brasileiros mais humildes que estão sofrendo, pelo desejo da maioria dos eleitores, pelo Brasil e para derrubar esse muro, eu voto sim. Pela juventude brasileira, pela esperança de um futuro melhor, voto sim. Pela mudança do estatuto do desarmamento, pelos nossos agricultores e pelo fim da corrupção no Brasil, eu voto sim. Por todos que foram às ruas pedindo esse momento, pelos agricultores, pela minha família e pela nova esperança para o Brasil, eu voto sim. Pelos agricultores brasileiros, voto sim pelo impeachment. Por todos aqueles que produzem trabalho nesse Brasil, pelos nossos agricultores que nos alimentam todos os dias, porque se o agricultor não planta, ninguém almoça nem janta. Sim, senhor presidente. Em respeito ao suor e a mão calejada dos meus fumicultores, eu voto sim. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela dignidade, pela esperança do povo brasileiro, eu voto sim. E viva o Brasil, e viva o Sérgio Moro. Em respeito à minha mulher, meus filhos e meus netos, por um futuro melhor para o Brasil, eu voto sim. Por Daiane, Matheus e Adriane, muda Brasil, sim ao impeachment. Eu quero deixar aqui o meu abraço à minha mulher Mariana, às minhas filhas Marianinha, Heloísa, Camila, aos meus netos Antônio e João, à minha neta que está por vinho Olímpia, à minha irmã Zélia e minha tia Osamir com 96 anos. Pela minha filha Manuela que vai nascer, pela minha sobrinha Helena, pelo futuro de todas as crianças e jovens do nosso país, por todos os corretores de seguros do Brasil, em especial por todo o povo goiano, eu voto sim. Viva o Brasil! Pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe, pelo meu neto Pedro, por todas as famílias de bem do Brasil. Em respeito à nação evangélica, o meu voto é sim. Pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Com a proteção de Deus, em respeito à minha família, em respeito aos meus amigos. Pelo povo brasileiro, pelo Distrito Federal, pela nação evangélica e cristã e pela paz de Jerusalém, eu voto sim. Pelo país sério, que todos nós sonhamos e queremos. Pela liberdade, pela democracia, por um futuro melhor, futuro melhor, em honra do povo do Paraná e das pessoas de bem, que querem tirar uma oligarquia instalada nesse poder, eu voto sim pelo impeachment. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. É pelo Brasil! Sim, 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 sim! Até no munición PSB! Não existe nada mais democrático do que estamos fazendo aqui. Nós precisamos recuperar o Brasil. E eu tenho certeza que com Michel Temer vamos fazer isso. De amor e de esperança à terra, PSB! Os deputados agora cantam o hino nacional brasileiro, os deputados que ficaram satisfeitos com o resultado, a maioria então, 367 deputados votando favoravelmente a abertura, a instalação do processo, autorizando o Senado a abrir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, 367 votos sim, 137 não, 7 abstenções e 2 parlamentares ausentes. Agora, o processo vai ao Senado Federal, o Senado tem uma comissão especial para analisar a denúncia, não há prazo definido em lei para que essa instalação dessa comissão seja feita. A gente acompanha o finalzinho da sessão. Legenda Adriana Zanotto